Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Ai gente, se é o bão, bão, bão a gente nunca tá, né? É sempre uma dor aqui, um problema ali, uma dívida que nos atormenta Mas é o que tem pra hoje, né Fubá do céu? Gente, eu tenho que limpar essa casa, na verdade eu não tenho que limpar Tá limpa a minha casa, eu tenho que organizar Lógico, se procurar uma sujeira debaixo de um tapete Atrair um guarda-roupa, debaixo de uma cômoda, vai assar Mas nós não viemos aqui pra isso, Fubá Vou dar uma organizada aqui na minha casa e vou chamar vocês pra organizar junto comigo Porque eu já vi que vocês gostam de uma faxina Um youtuber famoso, assim, tipo o Whindersson Nunes, um Felipe Neto, um Abder Matias Leva vocês pra uma viagem finíssima no Caribe, na Europa, nas ilhas de Cancun Eu levo vocês pro tanque mesmo, Fubá, porque... É o máximo que eu posso fazer hoje em dia Quem sabe um dia eu levo vocês pra mais longe Ali no rio bater roupa na tábua, né? Gente, antes de começar então a organização aqui em casa Se inscreva no canal, Fubá do céu Não seja coração peludo comigo Quem tá assistindo esse vídeo sem tá inscrito, tá assistindo de clandestino Não faça essa feiura pra mim Se inscreva, Fubá do céu Todo escadeirado, tanto fazendo serviço aqui em casa Quem tem dó, tem piedade e vai se inscrever Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês também gostam de um serviço E daí ele vai mandar mais vídeos pra vocês, Fubá Aperte o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Bom, primeiro de tudo, Fubá, antes de começar a organizar tudo Tem que pegar a roupa pra lavar Tá cheio, gente do céu Olha isso daqui Olha de roupa que tem Eu não sei de onde saiu tanta roupa, gente Eu acho que foi uma vândala que entrou aqui Eu não sei nem por onde começar, gente do céu É roupa demais Olha, por Deus do céu Se nós pegar toda essa roupa aqui Dá pra nós fazer um desfile de moda Senhoras e senhores Venham be... Nossa senhora Tá com cabelo aqui no microfone Deve ser do apresentador antigo Que foi mandado embora Com justa causa, sem direito a nada Estamos aqui direto de Paris, querida Parecido do norte, né Sejam todos bem-vindos pra esse dia de gala Esse dia de glória Esse dia de luxo e glamour Vamos fazer hoje um desfile firmíssimo Com a maior modelo desse mundo A X-Egg Bicha Com as melhores roupas Das melhores grifas Com os melhores tecidos Que nem a traça come Sejam bem-vindos ao desfile Sejam bem-vindos ao desfile A X-Egg Bicha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ai meu Deus do céu. Eu já tô cansado de começar. Tô me sentindo hoje uma lavadeira profissional daquelas de hotel. Ai meu Deus, o que eu achei aqui? Uma cucaracha. Ai meu Deus, que nojo. Acabou de morrer. Vamos pro velório dela. Sopra as velas. Sopra não, acenda as velas. Sopra a vela no aniversário. Quando morre é acenda. Acenda as velas e joga uma flor. Deixa eu fazer a minha trouxa agora aqui. Fazer meu nó de marinheiro. Que é pra eu não cair nenhuma peça de roupa no meio do caminho. Mas nem a trouxa do Chaves. De quando ele fugiu da vila. Tava tão grande desse jeito. E tá pesada, gente. Vamos lá pro tanque agora. Só mais um dia de luta. Ai, Senhor Jesus. Pera aí. Abri aqui pra colocar dentro da máquina. Pior que veio morar uma passarinheira aqui em cima, gente. Já não basta as abeias que moram aqui. Vem morar os passarinhos também. Tão fazendo obra tudo que por si. Ô raça de bicho. Jogar tudo a roupa aqui. Nossa, mas lotou a máquina até a boca, Fubá do céu. Não vai caber tudo. Ai, Fubá, você não separa as roupas coloridas das brancas? Querida, eu separo as limpas da Isusa. Já tá bom. Já tá ótimo. Ai, pior que não vai caber tudo, meu Deus. Vou ter que deixar um lençolzinho ou outro pra trás. Tá vendo? Rico junta dinheiro, junta mansão, junta joia, junta bens. Pobre junta roupa suja, junta dívida, junta processo na delegacia. E vida que segue, né, querida? Ai, Fubá, acho que agora vai dar já. Colocar um pouco de amaciantes aqui. Pelo menos o gosto de a gente ter uma roupa macia na vida, a gente tem que ter, né? A mãe compra aqueles amaciantes da turma que passa na rua. A roupa fica tão macia que a hora que você arranca a calça aqui de dentro, a calça para em pé no chão. É tão macia que fica. Mas ela não desiste. Juntar o pouco de sabão em pó também. Um copo cheio que é pra limpar bem limpado, Fubá. Eu tenho umas freadas aqui nas cuecas que é só Deus pra ter piedade. Dá pra rapar com a faca, não mentira. Verdade. Deixa eu jogar aqui, ó. Deixa eu ligar. Deixar o nível alto de água. Agora vai fazer pular pra cima, Fubá. Tá rodando que é um foguete já. Pegar o que sobrou aqui. Vamos com o rabo entre as pernas e voltar pra trás. Que que é isso aqui? Deixa eu levar lá, Fubá. Deixa lá lavando enquanto vamos arrumando as outras coisas. Olha, agora eu tenho que ir catando sapato e roupa de mulher pro meio da casa. Porque eu faço vídeo pra vocês durante a semana e deixo tudo espalhado. Ó, um vestido aqui. Uma peruca aqui. Essa aqui eu puxei da cabeça de uma lambisgoia, viu? Xingou e eu já trouxe o cabelo dela na minha mão. Ai, meu Deus. Tem roupa por tudo quanto é canto aqui. Deixa eu colocar aqui pra dar juntando pra guardar aqui na mala. Que tem uma mala aqui que eu deixo todas as roupas de mulher. É saia, é sutiã, biquíni, triquine, sanquine. Tem tudo. Deixa eu arrumar aqui agora. Ó, deixa tudo dentro da mala aqui, Fubá. Porque daí coloca em cima do guarda-roupa e fica tudo certinho. Esse sutiã aqui, essa saia, esse vestido. É tudo roupa de gente morta que eu comprei lá no Brechó. Esse vestido preto também deve ser de uma mulher que morreu na época do Mazzaropi. Essa aqui era uma mulher morta, mas era uma mulher finíssima, gente. Ó o vestido. Esse aqui que eu usei na abertura lá do... Da live de um milhão por seis, ó. Só no estraço, querida. Isso aqui se eu passar perto do espinheiro, ele gruda no espinheiro, sai do meu corpo, eu saio pelada pro meio da rua. Isso aqui é a roupa da Janete. Coloca aqui. Gente, se eu até sinta a liga, calcinha, vai embora. Tem de tudo aqui, meu Deus. Se não der certo o canal, eu posso pegar essa mala lotada de roupa aqui, ó. Ir lá pra São Paulo e virar mascate. Sacoleira. Guambeira traficante de roupa. Sapato de gente morta também. Gente, falando de sapato de gente morta, ó a situação que tá esse sapato por dentro. Tá moído. Se eu fiz de moer, eu saio até pisando por aqui, ó. E tá desfazendo lá dentro. Eu acho que é isso que eu tô com esses grosseiros no pé, sabia? Porque no meu pé, fubá, ó, tem um unheiro aqui, tem um grosseiro desse lado, tem um bicho geográfico aqui. Fora uma frieira nesse outro pé, que já tá sendo dona do meu vão do dedo por uso e capião de tanto tempo que tá aqui. Esse sapato comprado em brechó, sabia? Vai saber do pé de quem que veio, fubá. A vez é uma daquelas mulher que dança rastapé sete dias sem tomar banho. A hora que o sapato fica cardido naipinja, ela vende lá pra nós no brechó e eu vou lá e compro. Mas tá finíssimo esse sapato. Enquanto não cair meu pé, fica no topo, querido. Eu tô usando ele ainda. É triste, sabia? A gente que calça 40 se veste de mulher, tem que dar graças a Deus por achar um par de sapato. Por mais que seja moído, a gente tem que estimar. Coloquei aqui, é só fechar a mala. Pra roupa de mulher não escapar, sair descatear de noite, né? E só deixar lá em cima do guarda-roupa que já tá arrumado. Pegar esse fio da extensão aqui também. Ó, e tá pro meio da casa, fubá. Depois a gente sai andando aqui, trupica, cai, bate a boca no chão, quebra os dentes. Sai gritando fofo depois, né? Focorro, focorro! Ai, daí tem que ir lá no doutor Fernando, no dentista, mandar colocar os dois dentes da frente, né? Que daí eu já mando colocar dois dentes de ouro, um brinco de argola e vira o cigano, querida. Saio pro mundão lá fora aí, lendo a mão da turma. Não quero nem saber. Contar uma história pra vocês, gente? Senta que lá vem a história. Uma vez, quando eu morava em Sorocaba, eu tava indo trabalhar. Diz que eu penso que não fechei a porta, tava saindo, que era um corredor, que eu morava no fundo, né? Um corredor até chegar lá na frente. Na frente tem o quintal vazio. Diz que quando eu chego na frente de casa, tem uma bendita de uma cigana bem agachada, assim, ó. Que a saiu na rodada pro chão. Eu olhei bem pro zóio da cigana, olhei pra baixo, assim. A cigana olhou pra cima, com aquele zóião verde, chegava a estralar. Pois a bendita da cigana não tava cagando, fubá. Hora que eu bati o zóio na cigana, eu coloquei a mão na cintura, que nem eu achei que eu falei, o que que é isso? A cigana agachada, com a metade do rabo do macaco pra fora, ela fechou a escotilha, assim, ó. Cortou o rabo do macaco no meio e falou, ai, moço do céu, eu não sabia que morava gente aqui. Eu falei, lógico que mora. Daí ela falou, eu vou embora. Eu falei, não, agora, você termina de fazer o que você tá fazendo aí, limpe a bunda e vai embora, né? Pois a cigana perdeu até o gosto, fubá. Ela levantou, se limpou com a saia mesmo assim e saiu andando. Por Deus do céu, eu nunca tinha visto um negócio daquele, um troço de uns 40 centímetros. Parecia uma cobra jararaca preta, deitada no chão, crendoos, pai. Se eu não tivesse interrompido a cigana, que tamanho que ia ficar aquilo? E pra limpar aquilo depois? A mulher parecia uma fábrica de linguiça. Eu achei um despalpério, ela nem pra pegar uma sacolinha e levar a obra que ela tava fazendo, né? Aquilo ali em 30 minutos juntou 30 tipos de mosquito, beronha e varejeira. Eu que tive que jogar terra por cima ainda. Mas pode passar o tempo que passar, eu nunca vou esquecer o olhar daquela cigana. Olhando pra cima e cortando o rabo do macaco no meio. Pegar a roupa aqui do guarda-roupa agora, pra dobrar, que conforme vai passando essa semana, a roupa que a gente vai pegar, a gente vai socando tudo no guarda-roupa. Tem roupa pra dobrar tudo quanto é tipo, senhor. Daí eu pego aqui, cheiro o suvaco, se tiver bão, dobra. Se não tiver, a gente empelota e joga no cesto pra lavar. Essa aqui, por exemplo, tá boa, dá pra usar ainda. Vamos ver essa daqui. Ai, não tá muito da boa, eu senti um azedume. Daí a gente joga ela no tacho. Hum, essa dá pra usar umas 15 vezes ainda. Se for no inverno, né? No calor usa 7. Gente, eu só lavo a roupa se tiver bem suja mesmo. Eu tenho dó, não sei se vocês são assim também. Morro de dó da roupa, deixa eu ver. Hum, essa tá ardida. Meu Deus do céu, parece que eu corri com ela o dia inteiro. Dobrar esse bacheiro também. Que agora a gente não sabe quando que tá frio, quanto que tá calor. São Pedro tá sem era nem beira, querida. Não sei vocês da parte de cima do mapa, mas aqui no sul e sudeste, nós não sabemos o que nós faz, mas calça, na verdade, ela tinha que ser lavada, né? Coitado, já tá parando em pé. Que calça diz, eu não lavo direto. Não sei vocês, mas não sei porquê. Ai, pronto, G do céu. Já tá tudo lavada a roupa ali. Se Deus quiser, tá com o sovaco tudo cheiroso. Agora só falta pendurar. Só não vou pendurar lá no sol uma hora dessa, que eu não confio em São Pedro. Ele vive de gracinha com chuva. Colocar o zóio que bate uma resta e já fica o zóio torto, né? Deixa eu pendurar toda a roupa agora. Olha, meu fregador, tudo enferrujado. Parece ferradura de cavalo velho. É um desespero. Olha, foi quase meia hora pra pendurar toda a roupa ali. Quais morri tanto pendurar. E, de novo, sobrou uma meia. Eu não sei se a máquina que comeu, se eu não trouxe pra cá pra lavar. Gente, eu não sei. Outra meia que tá que nem eu, sem par. Ai, gente do céu. Esse é o vídeo de hoje, então. Olha, eu tô até esgada aí. A gente vê que a dona de casa sofreu o dia inteiro quando o cabelo vai indo pra cima, né? Pode ter o cabelo mais lindo do mundo na hora que acorda. Conforme vai fazendo o serviço, vai revirando a casa, o cabelo vai trepando que nem trepadeira. Tô aqui sucumbido, esvairido, mas tô feliz porque vocês estão comigo, viu? Muito obrigado a vocês que me acompanham. Muito obrigado por vocês estarem sempre junto comigo. Vocês são presentes na minha vida. Eu adoro saber que vocês estão aqui comigo e me assistem mesmo que eu esteja fazendo serviço, gente do céu. Eu tenho que estimar vocês. Obrigado mesmo pela companhia. Aqui embaixo tem playlist, tem vários vídeos pra vocês dar uma olhadinha. Se vocês puderem, gente, vá lá na rua, traga alguém pro canal, faça alguém se inscrever. Se vocês não puderem, faça também que não custa. Né? Na batida de perna que vocês dão, você já arruma alguém pra se inscrever aqui no canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado mesmo por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. A sua casa pode estar mais revirada que a avenida da escola de samba depois do samba. Mas o importante é ter fé, força de vontade que uma hora você limpa tudo. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.